Olá, bem-vindo a mais um ASMR com o Capitão, hoje temos, e como já precedeste pelo som de fundo, uma chuva deliciosa para acalmar todo esse nervosismo e stress que este dia esmalhoso tem trazido a todos nós o dedicado à chuva que temos por trás e ao tempo também o pé, dado chuva, vamos fazer um ASMR, como já disse o título, com a água, maravilha, com a água, desde já gostaria de dar uma grande força a todos os profissionais que ainda se encontram no ativo aqui vem então esse ASMR para vocês descansarem assim que puderem e que se recuperem bem melhor, bem mais rapidamente todas essas energias, toda essa força que vocês precisam botar aí a dar por nós E aí Se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Vamos lá.